Dando continuidade a série de entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado, a Folha é dirigida a entrevista Fernando Gabeira, da coligação Rio Esperança. Bom, candidato, a gente queria saber quais são as suas principais propostas para o Governo do Estado. Bem, quando se fala de proposta para o Governo do Estado, é preciso primeiro partir de uma proposta política. A proposta política é de trazer transparência e responsabilidade para o Governo. No campo dos transportes, que eu tenho cuidado muito, a nossa proposta pode ser resumida numa frase, colocar o transporte do Rio sob os trilhos, explorar da melhor forma possível o transporte sob trilhos, fazendo com que os trens e o metrô sejam o principal veículo de transporte de massa. No campo da saúde, nós queremos trazer uma visão de saúde mais ampla. Atualmente, a saúde no Rio de Janeiro está muito enfatizada no pronto atendimento e nesse projeto de UPAs que o Governo trouxe como uma grande propaganda. Nós queremos fazer com que os hospitais voltem a funcionar bem. Há alguns hospitais que fecharam, há outros, como os que estão ao longo da Avenida Brasil, que não têm neurocirurgião, por exemplo. Nós queremos fazer com que restabelecer o trabalho de neurocirurgiões nos hospitais estaduais, uma vez que eles precisam realizar operações de média e alta complexidade. Queremos reduzir o preço dos remédios através não só de pregões claros, mas também de um consórcio, da organização de um consórcio para a compra desses medicamentos. E queremos também introduzir centros de diagnóstico que possam apresentar uma avaliação especializada, uma avaliação bastante específica da pessoa e oferecer exames, porque hoje os exames são muito difíceis. No campo da educação, que nós estamos na lanterna nacional, infelizmente só estamos adiante do Piauí, nós pretendemos alterar muito o quadro. Nós pretendemos incentivar o trabalho dos professores, nós pretendemos mudar os currículos, nós pretendemos mudar o processo de formação dos professores, nós pretendemos também, evidentemente, investir neles na sua formação. Em alguns casos, até trazendo estudantes universitários para participarem do projeto, funcionando como um segundo professor, dentro de um programa de não deixar nenhum aluno para trás. Nós queremos também, no campo da segurança, manter o projeto das UPPs, que é um projeto correto, mas reconhecer que nós não temos condições de ter UPPs em todas as comunidades do Rio de Janeiro, por falta de contingente e recurso. Daí a necessidade de nós termos uma política preventiva também, e uma política de segurança que envolva certos aspectos que até hoje não foram tocados, como, por exemplo, a segurança para a mulher. Nós temos, no Brasil, um assassinato de 4,2 mulheres por 100 mil habitantes. Numa década, nós perdemos 45.500 mulheres. Então, nós precisamos ter uma política de assistência às mulheres espancadas, porque a estatística sempre mostra que é a mulher espancada que acaba sendo assassinada adiante. Nós temos também uma preocupação de organizar o trabalho da polícia de uma forma mais racional e mais inteligente, para evitar o que aconteceu em Cordovil, no CIEP Rubem Gomes, quando o menino foi praticamente assassinado por uma bala perdida. A polícia tem que estar preparada para escolher o lugar e a hora do confronto. De que forma o seu governo vai ajudar a diminuir o desemprego e aumentar a renda dos trabalhadores no nosso estado? Olha, o primeiro aspecto para diminuir o desemprego no estado do Rio de Janeiro, e ele é muito importante, é você melhorar o ensino também. Além disso, as atividades verdes também são muito importantes para a abertura de novos empregos. Eu, segunda-feira, vou fazer um trabalho na Baixada Fluminense, junto às empresas de reciclagem, que também têm um potencial muito grande, essas de absorver pessoas de baixa qualificação. Nós temos, por exemplo, no campo do alumínio, das latas de alumínio, nós temos aí 100 mil pessoas trabalhando no Brasil, catando latas de alumínio e recebendo em troca mais ou menos um salário mínimo e meio, o que já é alguma coisa para uma atividade como essa. Eu acho que a existência das Olimpíadas e da Copa do Mundo, as obras volumosas que vão acontecer em torno dessas atividades, vão ser também uma fonte muito importante de absorção de mão de obra, sobretudo na indústria da construção. Portanto, nós temos um horizonte, temos também grandes investimentos na área do petróleo, temos o Comperge e grandes investimentos previstos na área do petróleo. Esses investimentos devem também atrair muita gente e empregar muita gente. Portanto, o horizonte do emprego no Rio de Janeiro é um horizonte, até certo ponto, promissor, desde que a gente avance no ensino e desde que a gente consiga também desenvolver atividades que são atividades que absorvem a mão de obra não qualificada. E assim, para os servidores públicos, que análise o senhor faz do atual serviço público e que projetos o senhor pretende implementar no futuro governo? Olha, eu fui candidato à Prefeitura do Rio em 2008 e agora sou candidato ao governo do Estado em 2010. O que eu posso te dizer comparativamente é que o serviço público do Estado é muito mais desestruturado que o serviço público da Prefeitura. Eu divido três setores que dependem enormemente de uma atenção nossa. O primeiro setor é da segurança pública. Eu sou favorável à PEC 300, que aumenta o salário dos policiais e dos bombeiros. Mais do que isso, eu sou favorável a aumentar o salário, mas também melhorar o equipamento, melhorar a formação. Então, para eles, eu acho que é fundamental um novo tipo de relacionamento do governo com a polícia e com os bombeiros. Também estou muito interessado na questão da saúde, melhorar a situação dos trabalhadores da saúde, sobretudo aqueles trabalhadores que dependem do Estado. A saúde, eu estive no hospital ontem, o Hospital Getúlio Vargas, e há quatro sistemas de emprego de funcionários lá. Tem de cooperativados, terceirizados. É preciso, de uma certa maneira, racionalizar esse processo e fazer com que o Estado tenha um número determinado de funcionários bem pagos, bem treinados e satisfeitos. Porque no campo da saúde, se você não tiver funcionários bem pagos, bem treinados e satisfeitos, dificilmente você vai pedir a eles o que o governo precisa muito, que é a compaixão, a capacidade de ver o paciente como um ser humano, não mais como uma cadeira, uma mesa, uma outra maca, como hoje acontece muitas vezes. Então, esse campo também é importante. E há, finalmente, esse campo da educação que nós teremos que desenvolver um esforço extraordinário. O Rio de Janeiro é a segunda economia do país, mas agora nos índices do IDEB, também na preparação para o Enem, ele mostrou que é o segundo em ensino médio, é o segundo pior do Brasil, na frente apenas do Piauí. A segunda economia do país é, na verdade, a penúltima em ensino médio. Ainda hoje eu estive visitando a Maré. A Maré tem 14 escolas básicas, mas só tem um CIEP. Então, todas as crianças que se formam nas escolas básicas afunilam no ensino médio e não tem possibilidade de terem uma chance de estudar. Certo. O senhor visitou um hospital essa semana, eu queria que o senhor falasse quais seus projetos para a área da saúde, para os servidores, e o senhor acha que as fundações estatais teriam uma saída ou voltar mesmo ao sistema de concurso público com a estabilidade dos servidores? O que eu digo é que os funcionários públicos serão respeitados e valorizados. Essa questão, para mim, é fundamental. A valorização e o respeito. Jamais vamos ter uma relação de desrespeito com os funcionários públicos, sobretudo os funcionários da saúde, dada a sua singularidade, a importância que eles têm na felicidade e no bem-estar dos outros. Agora, sobre a questão das terceiras ações, que também são utilizadas nos hospitais aqui do Estado, através de cooperativas e através de ONGs. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que fundações ou ONGs também podem atuar no serviço público? Depende. Depende. Nós vamos tentar fazer com que o serviço público seja de quadros de funcionários públicos concursados. Onde isso não for possível, nós podemos abrir a possibilidade de exceções. Mas eu vejo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, que esse processo é, sim, um pouco perverso. Nós temos visto, por exemplo, casos de escândalos no campo dos transportes, com uma empresa chamada Tueza. Nós temos visto escândalos no campo da compra de remédios. Nós temos visto uma série de coisas que mostram que a terceirização, não a compra de remédios, não é especificamente isso, mas a terceirização, às vezes, está concentrada na mão de algumas poucas empresas. E como vai ser a sua diretriz em relação aos concursos? Você já tem uma análise de que áreas será preciso ter mais servidores, de repente, na segurança, na saúde? Nós temos uma análise inicial em função das deficiências da própria saúde. Nós temos uma demanda desesperadora para a neurocirurgião. E não há concurso para a neurocirurgião há muito tempo. Então, todas essas atividades, onde há uma demanda urgente e não há concurso há muitos anos, nós iniciaremos um processo de concurso para poder responder a essa demanda fundamental da população. Entendi. E para a área de segurança, a gente vai ter a Copa, as Olimpíadas? Para a área de segurança, também, é preciso examinar. Eu acho que o que não é possível, e que nós temos que ter duas preocupações, a primeira delas é que não é possível você pensar em ter OPPs em todas as comunidades. Porque se você tivesse essa pretensão, todas as comunidades do Estado do Rio, como uma OPP, considerando a relação OPP para número de habitantes, nós precisaríamos quase que do exército chinês para cumprir essa missão. Mas nós precisamos de mais soldados, por várias razões. Primeiro, porque há áreas descobertas. Segundo, porque nós precisamos intensificar o policiamento de rua. E terceiro, uma razão também, até dramática, é que a expulsão permanente do soldado é constante. Há uma expulsão constante, um afastamento constante do soldado. Você monta o OPP, mas quando você vê no processo de um ano, dois, você já teve que demitir um número de soldados equivalente a uma OPP. Agora, sim, a gente tem um levantamento de que faltam cerca de 10 mil servidores na área de educação aqui do Estado, nas áreas de apoio, merendeiras, serventes e outros profissionais. O senhor falou de concursos para o magistério, para essa área de apoio também vão ser regulares, porque há muito tempo que não é feito. Eu acho que deve ser feito, deve ser por concurso, para evitar o apadinhamento político e o uso político desse processo. COPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE